Vamos lá, mas faz saudade da vó Joana com a música Rio Pequeno, que é mais ou menos assim. Casa dela, meia-noite mais ou menos, ela já estava esperando na hora que nós marquemos, o seu cabelo brilhava molhadinho de sereno. Chora a viola. Fui chegando perto dela, um beijo de amor troquemos, eu te amo moreninha, de quando se conhecemos, dizem que o amor não mata, de paixão eu tô morrendo. Por você tenho penado, minha vida era sofrendo, eu dormindo variava, no sonho tava te vendo. Na hora que nós partimos, sorrindo ela foi dizendo. Mais que cavalo ligeiro, que a ferragem vai batendo. Este é o meu baio tostado, já sabe o que eu tô fazendo. O macho tava reivoso, no freio tava mordendo, pois ele tá adivinhando que vai pousar no sereno. Ela perguntou o destino, eu já fui esclarecendo. Nós vamos pra Mato Grosso, ninguém vai ficar sabendo. O sonho dela encheu d'água, despediu com a voz tremendo. Adeus casado meus pais, adeus chão do rio pequeno. Muito bem. Sucesso. Nós começamos o programa falando de Santa Terezinha do Menino Jesus. E nós sabemos que há uma devoção de Santa Terezinha do Menino Jesus relacionada às rosas. É uma história muito legal. Solta o VT, diretor, pra gente poder mostrar pras pessoas e explicar o porquê disso. Vamos lá. Santa Terezinha. Na novena de Santa Terezinha, o fiel espera receber uma rosa como sinal de que seu pedido será atendido. Viu que legal, Neguinho? Você sabia dessa história? Não. Quando você faz uma novena à Santa Terezinha do Menino Jesus, novena, nove dias. Na sua igreja é a campanha que faz, não é isso? Aqui na nossa é a novena. Nove dias. Então, você faz a novena. E durante os nove dias, ou inclusive no último dia da novena, se alguém te der uma rosa, significa que você vai receber a graça que você vem pedindo. Essa é a história. Todo mundo faz a novena de Santa Terezinha por causa disso. Tem gente que chega no nono dia, não recebe rosa nenhuma, aí já fica triste. Nossa, não vou receber meu pedido, não vou ganhar a minha graça. Mas, na maioria das vezes, o sinal de que você vai receber a graça é que alguém te dá uma rosa de presente, assim, no meio do caminho, no meio desses nove dias. Eu fiz uma vez, ganhei um buquê de rosa, você acredita? É, super interessante. Eu me arrepiei todinho. Eu falei, vamos ver se esse trem é verdade mesmo. Aí comecei a fazer a novena. E quando foi no último dia da novena, eu falei, nossa, mas já estou no último dia, até agora nada de rosa. Aí, de repente, eu recebo, chego em casa, tem um buquê de rosas em casa que eu tinha recebido, inclusive da floricultura da cidade de Mogi, que havia mandado para mim. E era um buquê de rosa com um cartão ao querido Padre Alessandro Campos. Olha só. No último dia. Aí eu fiz o último dia da novena, caprichei no último dia. E à noite, é claro, que eu saí para comemorar, né? Aí, eu deixei as rosas em casa e fui comemorar em outro lugar. Bom, estamos chegando no final do nosso programa. Queria pedir, então, a intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus. Coloca uma imagem de Santa Terezinha aqui atrás, diretor, por favor. O que você tem de música religiosa aí? Vira aí para cá, vai virando. Aí não tem nenhuma. Está vendo? Tem, estou vendo uma aí, ó. Valor de uma alma. Dia de sol. Isso, bota o dia de sol. Pronto, isso. O que tem a rosa, né? Porque o que tem a rosa não tem nada a ver com o cantor de Terezinha. O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Dia de sol, como é que começa mesmo? Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça Num abismo sem fim Loucura e tristeza Loucura e tristeza Das garras da morte Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou o dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano A alma ferida A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estive mal Fui noite sem lua Que Santa Teresia do menino Jesus Interceda por você Que Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado Brasil Obrigado para a sua audiência Deus abençoe Rica e abundantemente A você E toda a sua família Seus sonhos E seus projetos Obrigado diretor Obrigado a todos Da produção do Viva Vida Até semana que vem Se Deus quiser Deus abençoe A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida A alma 2010 E seu conhecimento Coração quebrado É a alma ferida Coração quebrado